Então vamos lá! Horas mais tarde o Senhor foi levado à terra de mim Havia tantas feridas e ninguém pra ajudar Mas o vento naquela tarde fria Soprando em toda colina Trazi espalhando no ar Um perfume de amor derramado em nosso Senhor Na perseguição que a universal sofre em todo lugar Na dor viver o seu líder levado à prisão Na força que existe entre nós Na fé que nos põe de pé Na união que faz todos cristãos Ainda existe aquele perfume espalhado no ar Ainda existe aquele perfume espalhado no ar Os gestos de nossos pastores que deixam tudo em dor Levados no vento pra onde Deus mandar Na palavra pregada ao que sofre Na fé que cura o inferno Na oferta trazida ao altar Ainda existe aquele perfume espalhado no ar Ainda existe aquele perfume espalhado no ar Ah